Estão na maioria das vezes ligados a sua condição socioeconômica e familiar Entre os mais graves, aparecem com envolvimento com drogas E a grave desprecoce de desestrutura Sete horas em ponto, tá no horário do encontro Ligo o rádio e pronto, as notícias não são nada boas Ponto final na vida de várias pessoas E o que seria um fim de semana? Foi um banho de sangue, o radecão não parou um instante A cada depoimento, um arrepio Um pai confirma ao vivo, é mesmo do seu filho Um corpo quase irreconhecível, vítima de uma sessão de tiros Só quem perde sabe, e eu concluo, mano Periferia segue sangrando, hemorragia interna Irmão matando, irmão favela contra favela Não acredita, confira Rap nacional, realidade dura Infelizmente o som das ruas Periferia segue sangrando, mães chorando, irmão se matando Periferia segue sangrando, e eu pergunto até quando? O rádio já tá desligado, é dia e sol arado No viacho vou pra rua A noite toda foi chuva, o vento forte arrancou telhados Derrubou barracos Muita gente não crê no que vê Outros pegam a bíblia pra ler Perdas materiais, incalculáveis reais A enxurrada leva a capa de LB dos racionais É hora de reagir, reconstruir, começar de novo É onde mora a força do meu povo Ei véi, moleque de atitude Chegado, mano Sangue do meu sangue, sangue bom Vamos, aposente o cano Periferia segue sangrando Dog pode crer, já cansei de ver A justiça feita com as próprias mãos O coração da expansão Lesão, arregaços com PT e oitão Futuro aqui É fácil prever, vejo sangue escorrer Manda ideia pro meu povo, G.O.G Com bala na agulha, quem se mata é você Clic, clac, clic, clac, clic, clac, bum Mano, periferia segue sangrando Mãe chorando, irmão se matando Mano, periferia segue sangrando E eu pergunto até quando O jogo é jogar do Japão Os inimigos da periferia são a burguesia e o alto escalão Só que nosso time treme na decisão E aí, a semente do ódio plantaram aqui Nos impedem de evoluir E o que se colhe são frutos imundos Periferia, pare Respire por alguns segundos Nosso dia a dia pode ser melhorado Há várias formas de ser respeitado Perdão para quem quer ser perdoado Conviver com adversários, conquistar espaços Vida longa na periferia Responsabilidade, minha, sua, clic, clac, bum Pode deixar de ser o som das ruas Clic, clac, clic, clac, clic, clac, bum Mano, periferia segue sangrando Mãe chorando, irmão se matando Mano, periferia segue sangrando E eu pergunto até quando Periferia segue sangrando Mãe chorando, irmão se matando Mano, periferia segue sangrando E eu pergunto Até quando